Pessoal, estamos aqui na Forbes, em Itatiba E estamos aqui na competição de ringue necks Olha o campeão aqui, campeão individual É um cinza, é um ringue violeta Bonito Aqui ó, olha os ringues Sabe quantos gente? Um ringuezinho desse Olha aqui, os violetas Sete e duzentos Oito cobaltos Olha aqui que maravilha Olha que coisa linda Só para vocês terem uma ideia gente Olha o que tem de pasarinho aqui Olha aqui Aqui são as roselas Vou mostrar para vocês o tamanho disso aqui Que absurdo que é Tem canário Isso aqui é uma das partes Do outro lado tem mais caiola ainda Olha só gente Olha o que tem aqui Olha que absurdo Deve ter milhares de passarinhos aqui Então vai se ver Vai até quando essa exposição? Vai até amanhã Só? Acaba Meu Deus, a exposição vai até amanhã Só quanto? Dez dias Dez dias só A exposição da Forbes, dez dias Olha lá no cantão É isso aí gente Eu vi canário aqui É canário frisado É coisa maravilhosa Ah, compramos Cadê? Deixa eu entrevistar o Vinicius aqui Vinicius Ganhou um passarinho Olha aqui para a câmara Ganhou ou ganhou? Oh Ele está meio bravo gente Mas não vou entrevistar mais ele não Não deixaram ele entrar aqui com o passarinho dele Gente Tem agapone O que mais tem aqui? Tem de tudo Vocês vão olhar a coisa Vocês passam até mal Aqui de tanto bicho que tem Olha aquela coisinha bonitinha Só que eu não sei por que Isso é o de preço demais Calopsita para quem gosta Muitas calopsitas Preta, reversa, amarela, branca, xadrez Abraço